Olha, essas três matérias, apenas 20% das famílias brasileiras viajam. São apenas duas em cada dez famílias. A segunda fala por que os brasileiros não estão viajando para o exterior. E a terceira fala sobre a falta de planejamento. É um grande problema dos brasileiros que não viajam. Então, saber como juntar dinheiro é fundamental para conseguir viajar para fora do Brasil. Eu escolhi mostrar como juntar esse dinheiro na Nômade, porque ela tem um diferencial. Eu vou te mostrar, a gente vai testar aqui na prática. E aí você vai decidir se isso vai ajudar ou não na sua viagem internacional. Vem comigo! Fala, mochileiros! Eu sou o Marcelo. E por que eu escolhi mostrar como juntar dinheiro na Nômade, com a conta global Nômade? Antes de eu lhe falar isso, se você não sabe, a forma mais barata de fazer essa conversão de real para dólar ou euro é com uma conta global. Principalmente por causa das taxas serem menores e do câmbio, que é o câmbio real. Não é aquele câmbio turismo da casa de câmbio. Caso você ainda não tenha uma conta na Nômade, saiba que é de graça para abrir. Você não vai pagar nada. Se você for abrir, use o link que eu vou deixar aí na descrição e nos comentários. E use o cupom COELHO MOCHILEIRO, que aí você ganha até 20 dólares de cashback. Tem que ser esse link, porque a Nômade mandou um link exclusivo, né? Para quem segue aqui o canal. Aí você vai ganhar até 20 dólares na sua primeira remessa. Caso você tenha alguma dúvida, tem um vídeo aqui onde eu abri essa conta na prática. Fiz o passo a passo. E quem acompanha o canal sabe que é que é assim, né? Toda semana, dicas valiosas para ajudar você a viajar mais, gastando cada vez menos. Então, por isso, já se inscreve e ativa o sininho para você não perder nada. E dessa maneira, você ajuda demais aqui o nosso canal, combinado? Então, por que eu escolhi a Nômade, né? Porque ela tem um diferencial, que é você poder investir em dólar enquanto junta o dinheiro. Para a sua viagem, o dinheiro vai rendendo em dólar. Então, eu vou fazer um investimento aqui com vocês. Na prática, eu vou compartilhar a tela do meu celular e fazer junto com você. Enquanto a gente vai fazendo isso, eu vou conversar com você sobre os tipos de investimentos que existem na Nômade. Lembrando que isso aqui não é nenhuma recomendação de compra ou de venda de qualquer ativo. Você vai tomar a sua decisão. Eu vou fazer, vou lhe mostrar o que eu vou fazer para mim. E aí você vai olhar e tomar a sua própria decisão. Então, eu já estou compartilhando aqui a minha tela, né? Vou botar aqui a biometria. E a gente vai fazer um investimento. Por quê? Porque eu não tenho uma data agora para viajar para o exterior. Uma data muito próxima. Então, essa conta daqui, eu abri, mostrei o passo a passo. Enviei dinheiro, enviei R$ 500. Está aqui, olha. R$ 97,74. Porque uma das grandes formas de você juntar dinheiro, se você não quiser investir, não tem problema. Mas você colocando na Nômade, você vai transformar para dólar. Porque aí você vai estar protegido. E o ideal é que você faça, você vai viajar daqui a 10 meses. Que você faça isso todos os meses. Porque você vai pegar uma média. E seu dinheiro já estando em dólar, vai ficar protegido. Aqui na Nômade é dólar, mas você pode usar na Europa, em euro. São 180 países. Na Argentina, aqui na América do Sul, aqui no Brasil pode usar também. Porque ele converte na moeda do país. Está na Europa, a conta está em dólar. Mas você colocou, ele converte na hora. Tanto no aplicativo, né? Aqui pelo celular, quanto no cartãozinho. Então, não importa para onde você viajar. Eu estou juntando dinheiro, não sei nem para onde é que eu vou. Pode botar aqui, não tem problema. Aqui a gente está vendo, investimento. Como eu te falei, as taxas da Nômade são as menores. IOF é lei, não tem como fugir disso. Aqui é 1,1. Cartão de crédito, a última vez que eu vi era 5. O câmbio é o câmbio real. O câmbio que você pesquisa no Google. Não é câmbio de casa de turismo, né? Você vai na casa de câmbio, né? O câmbio turismo em casa de câmbio é mais caro. Porque ali é o câmbio turismo. E eles cobram apenas a taxa de serviço. E claro, né? Tem que ganhar alguma coisa, né? A taxa de serviço aqui, ela começa com 2%. Você vai usando, ela vai baixando até 1%. A última pesquisa que eu fiz aqui no Brasil. Bradesco, Itaú e bancos digitais. A taxa de serviço mais barata que eu achei foi da Nubank, se eu não me engano. Era 4. Era o dobro, né? Então vamos lá. Eu vou ver aqui. Eu nunca fiz investimento. Vou fazer junto com vocês. Vou colocar aqui o investimento. Por que eu estou dizendo do IOF de 1,1? Porque se você já for mandar dinheiro, já sabendo que vai investir, o IOF é menor ainda. Eu vou pesquisar aqui. Isso aqui não aparecer. Depois eu boto na tela. Ele é bem mais barato se for para investimento. Então qual é o objetivo, né? Começar a investir. Eu vou clicar aqui. Provavelmente ele vai fazer algumas perguntas. É até bom que você vê como é que funciona. Começar a investir. Começar. Aqui você vai colocar a sua profissão. Aqui está perguntando a área de atuação. Aqui está perguntando a sua situação de emprego. Aposentado, autônomo, você responde aqui. Sua renda mensal bruta, né? Aqui qual o valor estimado você tem em aplicações financeiras. Você não tem nenhum é botar aqui menos de 300. Aqui perguntando se você reside nos Estados Unidos. Aqui leia os termos para depois aceitar, concordar e começar a investir. Aqui. Sua conta foi criada com sucesso para encher perfil de risco. Isso aqui qualquer corretora, sempre que você for fazer algum investimento, eles vão perguntar isso aqui. Eu, isso não é, não estou recomendando nada. Lembre disso, eu não tenho capacidade para recomendar. Eu sempre respondo isso como se eu fosse o mais arriscado possível. Não que eu seja, mas é porque ele só libera algumas funções se você responder. Mas responda do jeito que você achar melhor. Eu estou falando como eu faço. Isso é importante, ó. Você precisa resgatar. Se você estiver fazendo, você pode investir em dólar para aposentadoria, para longo prazo. Mas se for para viagem, né, vou botar aqui menos de 3 anos. Aqui, quanto por cento você economiza, né? Eu vou fazer esse teste, inclusive depois. Se vocês quiserem, me pergunte nos comentários, porque o vídeo fica aí, né? Nem todo mundo vê logo. Às vezes passa, leva um tempo, um mês, dois meses. Continuar, botei até 20%. E aí vocês me perguntam como é que foi, como é que não foi, se valeu a pena ou não. Posso servir de cobaia aí para você. Mas, de qualquer forma, se você não quiser investir, já colocando o dinheiro lá na Nômade, para já ir dolarizando, já é uma ótima maneira de guardar dinheiro para viajar. Aqui eu vou colocar que eu sou intermediário. Eu gosto de estudar, né? Investimento. Mas eu não posso recomendar nada. Aqui que ele vai falar, ó. Preservar meu patrimônio. Ele quer ver quanto você está disposto ao risco. Eu vou colocar aqui, aumentar meus rendimentos, mas eu acho que o mais prudente, caso você faça, é preservar meu patrimônio, né? Quanto mais conservador, melhor. Aqui ele pergunta se você tem algum tipo de investimento. E aqui, de novo, né? Essa pergunta para saber se o mercado cai 25%, para saber o quanto você está disposto a risco, né? Se você vai comprar mais ou se você vende tudo, né? Para saber o seu perfil. Aí ele botou aqui que eu tenho um perfil moderado para investimentos. Tá bom. Levou aqui um minuto. Eu já recebi o e-mail dizendo que a conta estava ok. Falou que era até um dia útil. Quando eu enviei dinheiro via Pix, foi a mesma mensagem e levou também apenas um minuto. Vou colocar aqui investimento. Eu nunca fiz. Vou descobrir aqui com vocês. Eu já posso. Porque como eu falei, né? Você pode já enviar dinheiro direto para um investimento. Se você souber, aí o EF ainda fica mais barato. Saldo disponível zero. Vou clicar adicionar dinheiro. Aqui embaixo, transferir da sua conta corrente Nômade, que é a opção. Se eu tivesse já enviado direto, eu teria economizado um pouquinho na EF. A taxa é baixa, mas eu vou mandar 50 dólares. Eu tenho 97. Isso aqui é para fazer um teste. Depois me perguntem se você tiver curiosidade. Quanto é que rendeu? Como é que foi? Deixa aí no comentário. Manda mensagem no Instagram. E eu respondo para você. 50... Está aqui. Confirmar a transferência. Ó, transferência iniciada com sucesso. Aqui está dizendo que é até 3 dias úteis americanos. Não sei se eu vou receber o e-mail também com um minuto. Já passou um minuto, mas não entrou ainda na conta investimento. Já bateu na minha conta. Tinha 97. Foi bom ter acontecido isso, porque agora eu sei que a única maneira que demora para enviar dinheiro aqui é quando o dinheiro já está lá, convertido em dólar, e você transforma ele, manda ele para a conta investimento. Porque as outras... Abri a conta um minuto. O Pix entra instantâneo. O que é que eu vou fazer? Eu vou mandar dinheiro, porque eu sei que entra logo. E aí vou converter ele já na conta investimento, que aí vai ser na mesma hora. É bom que ele está dando aqui, ó, 98. Serve também como uma dica para você. 98 a conversão. Porque quando eu fiz a primeira vez, eu mandei 500 reais e deu 97. Agora está dando 98. Então é bom que você está vendo que a melhor maneira é mandar todos os meses, porque você vai pegar uma média do valor. É a melhor forma para juntar dinheiro. É mandar e converter. Manda e converte todos os meses. Aí, ó, entrou na mesma hora, menos de um minuto. Já está aparecendo 98. A primeira vez deu 97, que eu botei 50, sobrou 47. Vou botar aqui investimento. E agora aqui, ó, você tem o ETF renda fixa, que é o que eu vou usar, não é recomendação. Eu acho que para viajar vai ser a melhor forma. Porque tem fundos, né, selecionados, criptomoedas. Mas eu acho que a melhor forma vai ser essa. Depois, se você quiser, me pergunta aí nos comentários como é que foi, quanto é que rendeu, se valeu a pena ou não. Me pergunta que depois eu respondo. Aqui está dizendo que ele está no valor de mais ou menos 100 dólares, mas você pode, a partir de 1 dólar, se você quiser fazer um teste, você pode, a partir de 1 dólar, fazer um investimento. Aí você testa mais de 1, vê como é que se comporta. Porque 1 dólar você já pode investir. Eu vou colocar aqui. Isso aqui é importante. O mercado, que ele vai pegar o preço de mercado. Ou limitada, que aí você vai dizer, quando chegar nesse valor, aí eu compro. Então você pode fazer isso também. Vou botar mercado aqui para poder gravar. Aqui, ó, ETF renda fixa. Eu posso escolher o valor que eu quiser. Aí, ó, 0,5 não vai, ó. Agora botou aqui, ó, 5. Aí ele aceitou. Eu vou botar 50. Mas você vê que a partir de 1 dólar, ele já vai. Vou botar aqui, continuar. Ele está dizendo aqui, ó, para confirmar a compra, né? Valor, 50 dólares. Que vai dar 0,49 do ETF. Aqui, ordem de compra solicitada. Aí, ó, quando eu clico agora aqui, ó, no investimento, está aparecendo, ó. Renda fixa, 50. E saldo em conta, 48, né? Que foi 500 reais que eu enviei. E deu, no total, 98, né? E você tem ETF de tipo fundos imobiliários que tem aqui. Ações. Você pode escolher fazer seu investimento. Eu acredito que, para viagem, eu, na minha opção, eu vou colocar em renda fixa. E aí, eu vou ver quanto é que vai dar. Porque, se você já colocar em dólar, já está sendo uma grande proteção, né? Porque você vai botar seu dinheiro, independente do câmbio, você já vai estar guardando lá em dólar. Mesmo que você vá para a Europa, ou vá para os Estados Unidos, ou vá para a Argentina, seu dinheiro vai estar dolarizado. Lembre que, se você não tem conta, use o link que está aí abaixo e use o cupom Coelho Mochileiro. E aí, você ganha até 20 dólares de cashback. E veja os outros vídeos sobre a Nomad. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Se você gostou, se lhe ajudou, deixe aquele like massa. Se inscreva, que a casa é sua. E até a próxima. Tchau.